Oi, meu nome é Lilian Ximenez, cantora, e hoje eu venho trazer para vocês o projeto Divas da Música Brasileira. É um projeto que leva ao público canções que marcaram época nas vozes de grandes intérpretes e cantoras brasileiras que contribuíram para o enriquecimento da nossa arte e cultura. A ideia é revisitar a história da música, da mulher na música, do cenário cultural brasileiro através das décadas para entender melhor a nossa história. Levantar bandeira? As bandeiras já estão achadas e a história já está escrita. Eu quero falar de Maria do Carmo Miranda da Cunha, a pequena notável, a nossa Carmen Miranda. Algumas pessoas não sabem, mas ela nasceu em Portugal no ano de 1919 e chegou bebezinha no Rio de Janeiro, aos 10 meses de vida. Foi criada na Lapa Carioca, que nas décadas de 1910, 1920, era um caldeirão de artistas, malandros, gente de todo tipo. Então, desde cedo, ela assimilou a estética, a linguagem, as novas sonoridades do lugar e da época. Aprendeu as gírias e as expressões das rodas boêmias. Pensando no contexto que ela viveu, anos 30, a sociedade não era muito gentil com as mulheres, né? Mas, mesmo assim, ela se tornou a nossa primeira grande popstar brasileira, com grande projeção na música. Nessa época, as mulheres não compunham. Aliás, isso durou por muito tempo, pois o espaço que era dado a elas era apenas o de intérprete. Carmen Miranda foi extremamente importante na construção do nosso canto popular brasileiro. Ela foi a pioneira disso tudo. Ela tinha uma voz muito ágil entre o grave e o agudo, o que reforçava bastante a ironia implícita nas músicas. E isso acabou se tornando uma marca registrada dela. Ela era conhecida como uma metralhadora. E não foi somente com a voz que ela inovou. Ela usou o corpo como forma de interpretação. Estamos falando dos anos 30. Na época, isso não era normal. E hoje é normal, hoje é tão natural, né? E a gente nem faz ideia disso. E ela foi de uma influência gigantesca. Não só no Brasil, mas no mundo afora. E a gente vê, né, hoje, que a artista não bebe dessa fonte. Ela foi uma artista da modernidade. Pre-pop, pré-tropicalista, pré-multimídia. Foi capaz de se adaptar a qualquer veículo de comunicação da época. Do disco ao rádio e do cinema à TV. Uma artista que gravou 270 músicas, 38 discos e participou de 19 filmes. Vocês têm noção do que é isso? A Carmen Miranda, ela foi gigante. Tem uma música dela que eu gosto muito. Se chama Camisa Listrada. É composta por Assis Valente, que era um grande parceiro dela nas composições das músicas. E é ela que nós vamos fazer para vocês. Vestia uma camisa listrada e saia por aí Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti Levava o canivete no cinto e o pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Tirou o seu anel de doutor para não dar o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava o canivete no cinto e o pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Levou meu saco de água quente para fazer chupeta E rompeu minha cortina de veludo para fazer uma saia Abriu o guarda-roupa e arrancou minha combinação E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão Vestiu uma camisa listada e saiu por aí Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti Levava o canivete no cinto e o pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão E agora que a batucada já vai começando Eu não deixo e não consinto o meu querido debochar de mim Porque se ele pega as minhas coisas vai dar o que falar Se fantasia de Antonieta e vai dançar na bola preta até o sol raiar E tirou seu anel de doutor para não dar o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe eu quero mamar, mamãe eu quero mamar Levava o canivete no cinto e o pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão E no próximo vídeo traremos referências de Elisete Cardoso E aí